Vamos conversar com o lateral esquerdo brasileiro, o quinto lateral esquerdo brasileiro mais valorizado no exterior. É Guilherme Siqueira, que joga há três temporadas do Granada da Espanha. O Guilherme está com a gente no skate, já está ali o Guilherme, está ali o Guilherme Siqueira. Rapaz, até acompanhado os jogos do Granada do Campeonato Espanhol. O Guilherme está sofrendo, porque a companheirada não ajuda. Tudo bem, Guilherme? Boa noite para você. Boa noite, boa noite a todos. Guilherme, você está passando um friozinho aí, a gente está passando um calor aqui. Você está com 26 anos, eu sei que é comum para o jogador brasileiro, lá pelas cantas, bater uma saudade. Você quer ir aqui na costeira do Pirajubaé, querer voltar aqui para Floripa. Quantos anos ainda de Europa? Mais uns quatro, três quintinhas para voltar com um time aqui no Brasil? Você quer ir ou não, pretende encerrar a carreira por aí, já que você é um europeu, não é mais um jogador brasileiro, é um jogador europeu. Quanto tempo de carreira é ir logo para pensar em voltar para o Brasil? Marco, a gente nunca sabe o dia de amanhã, sabe que eu estou há dez anos fora já, estou há dez anos fora do país, tenho mais cinco anos de contrato aqui na Espanha, então eu pretendo cumprir esses cinco anos de contrato, porque até bem quando é capaz, se meu contrato está voltando a uma idade ainda aproveitável para o futebol, então eu acho que eu não tenho vontade de voltar para jogar aqui no Brasil, como eu falei para o dia de amanhã, eu nunca posso falar uma coisa, pretender uma coisa que eu não sei se vai acontecer ou não. Então, eu pretendo cumprir meu contrato aqui na Espanha, isso sim, porque é um país que eu estou, eu não sei se eu estou, né, que eu não sei se eu estou, tenho vontade às vezes de jogar no Brasil, mas eu acho que quando a gente se acostuma com o nível da Europa, com a organização, a maneira de futebol aqui na Europa, a gente acaba deixando um pouco de lado essa vontade de jogar no Brasil e eu acho que, eu estou ali, mas na nossa coleta é uma cidade maravilhosa que a gente vive e eu acho que ela é melhor para férias do que para outra coisa, então, por enquanto, eu digo que está, está bom, eu gosto de fazer trabalho aqui, porque esses futebol tem muito de mim. hoje, a Espanha, a Alemanha, falando em seleções, estão no patamar à frente do Brasil, mas como é que é o jogador brasileiro aí, como é que é visto o futebol brasileiro aí na Espanha? A Espanha, que hoje é a campanha do mundo, ah, a Espanha na Copa não ganha, não ganha, não ganha, a Espanha chegou, ganhou, ganhou para as Eurocopas, enfim, o que disputou ganhou, esse é que é o fato, nos últimos seis anos a gente foi buscar, como é que é analisar o futebol brasileiro aí na Espanha hoje? Não, os jogadores brasileiros aqui na Espanha são muito respeitados, e isso é a resposta do seu, porque, né, eu percebo, eu vejo que a gente vai ajudar os brasileiros que atuam aqui, todos estão muito respeitados, só que a Espanha, eles sabem que, né, eles sabem que no momento, atualmente, eles são, eles são a maior filhação do mundo, né, eles perguntam até a gente, né, o que está acontecendo com a seleção brasileira, e o que eu explico isso, mas eu acho que, assim, ó, o Brasil tem aquela base, né, de rival do Ronaldo, do Ronaldinho Gaúcho, do Kaká, Eu fiquei seis anos na Itália, né, eu, quando eu saí do Figueirense, eu assinei um contrato com a Inter de Milão, eu fiquei dois anos nos juniores da Inter de Milão, é, tive uma passagem rápida pela LASC, fiquei de seis meses na LASC, meia temporada, só que eu tinha um acordo verbal com a temporada seguinte com a LASC, mas foi aquele ano que aconteceu, aquele, né, que a LASC foi rebaixada para a segunda divisão, a LASC acabou perdendo 13 pontos também nessa época, então, nesse, né, no termo desse campeonato, eu acabei aceitando, assinei cinco anos com a LASC, onde 25, cumpri três anos de contrato,